Maria de Nazaré E meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você e ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus, Maria deixou E o sonho de Mãe, Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Um sacerdote caminhou entre nós Jesus falou por sua voz Padre Donizete Tão humano e tão fiel Lá do céu, rogai por nós Lá do céu, rogai por nós Grande pregador popular Amado pelo povo Vem nos falar de Jesus Fala-nos de novo Para aquele que não crê em Deus Nenhuma explicação é suficiente Mas para aquele que crê Nenhuma explicação é necessária Nenhuma explicação é necessária Padre Donizete O pastor das ovelhas cuidou Deu a vida e ajudou Padre Donizete Tão humano e tão fiel Lá do céu, rogai por nós Lá do céu, rogai por nós Grande pregador popular Amado pelo povo Vem nos falar de Jesus Fala-nos de novo Para aquele que não crê em Deus Nenhuma explicação é suficiente Mas para aquele que crê em Deus Nenhuma explicação é necessária Nenhuma explicação é necessária Lá do céu, rogai por nós